Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais um vídeo hoje para falar sobre o quadrinho Liga da Justiça vs Power Rangers. Mas antes do vídeo começar, deixa o seu like já. Você que é fã, que é Power Funk, deixa o seu like. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal e clica no sininho se você... Ah, pensei que você ia esquecer do Power Sino. Não, não, não. Power Sino para você receber todas as notificações assim que o vídeo for lançar. O crossover do século, né? Muita gente comentou na época do lançamento. Foi lançado esse ano, tá? No dia 11 de janeiro de 2017. E a gente não comentou nada. A gente deixou o ano inteiro sem falar desse quadrinho para comentar agora com vocês, um momento mais propício, né? Por quê? Por quê? Por quê? Perto da estreia de Liga da Justiça, né? Exatamente. E olha só que engraçado, Ana. Tivemos dois filmes esse ano. Um de Power Rangers e um de Liga da Justiça. Será que o quadrinho foi feito de propósito? Com certeza. O quadrinho é parceria da Boone Studios com a DC Comics. Não é só uma produção da Boone Studios, como vocês estão acostumados com o Marimoth Power Rangers, a Ranger Rosa... E Go-Go Power Rangers. E Go-Go Power Rangers, exatamente. Esse é uma colaboração. E que colaboração legal, né, Ana? Comenta um pouco aí sobre a história desse quadrinho. Então, gente, o quadrinho, ele começa já meio frenético, assim, numa cena de destruição, os Rangers desolados, e rapidamente, após essa pequena introdução, você volta 36 horas antes no tempo, pra ver como foi que você chegou ali naquela situação de destruição total, pode falar? Pode contar. Da Alameda dos Anjos, né? A Alameda dos Anjos sumiu, tem um buraco, uma cratera no lugar da Alameda dos Anjos. E você tem o Zeke conversando com o Superman, logo no início do quadrinho, né? Exatamente. Alguma coisa aconteceu, porque o Zeke, ele tá muito triste, ele tá se culpando por algo e a gente não sabe o que, de fato, aconteceu nesse momento. Só um detalhe, antes que eu esqueça, são seis edições o quadrinho, tá? É uma saga bem curta e que ela vai ser lançada agora nos Estados Unidos, em uma versão compilada todos em um caderno só. Quem sabe, vem aqui pro Brasil, né? E vou logo avisando pra vocês deixarem aqui nos comentários se vocês querem esse quadrinho aqui pela Editora Pixel, deixa aqui no comentário, Editora Pixel, queremos Liga da Justiça e Power Rangers. A gente manda pra eles, gente. E voltando agora pra o presente, na 36 horas atrás, o que foi que aconteceu? Gente, o Zordon convocou os Rangers porque Alpha sumiu, sumiu do centro de comando, saiu pra fazer uma procura de perímetro, alguma coisa assim, e ele desapareceu. Então, como o Zordon não pode sair do centro de comando, né, gente? Ele precisa dos Rangers. Nossa, que piadinha horrível. Pra fazer o trabalho de encontrar o Alpha. E o Zeke acaba encontrando o Alpha, ou o que ele achava que era o Alpha, e levando pra dentro do centro de comando. Só que o Alpha acaba... Não sendo Alpha mesmo. Não sendo Alpha e ele explode. E a gente descobre que tudo isso, na verdade, foi um plano de Lord Zed. Sim. Olha só, esse quadrinho, então, ele se passa logo depois que Rita Repulsa sumiu, né? Então, é um pouco antes também de Tommy virar o Ranger branco. Ele não é branco. Ele é vendedor. Ainda nesse quadrinho, né? E aí o Lord Zed usou essa armadilha pra destruir o centro de comando, então temos uma invasão de Lord Zed nesse quadrinho, né? É diferente. E o que acontece é que tem uma explosão lá e o Zeke e o Lord Zed são teletransportados, né, Ana? Na verdade, com a explosão, todo o circuito do centro de comando é danificado e o único jeito de proteger o Zordon e o que restou do centro de comando é teletransportar pra fora dali. Então, o Zeke pega o Lord Zed assim... Venha! Venha! E se teletransporta, mesmo o Zordon gritando pra ele não fazer porque tá tudo danificado. E como estava danificado, ele acaba caindo em... Outra dimensão! Outra dimensão. Não, não é o mundo invertido, é outra dimensão. Não, é outra dimensão, tipo Cavaleiros do Zodíaco, gente. Tá. E nessa dimensão, já vamos colocar lá, o Zeke cai nessa dimensão, o Lord Zed aparentemente vai pra lá também, só que não cai no mesmo lugar que o Zeke caiu, né? O Zeke, ele tá morfado, não tá? Tá morfado. Tá. E ele encontra com quem? É assim que ele chega nessa dimensão. Batman. Pegou a referência? Pegou a referência? Ele encontra com o Batman e é a partir daí que desenvolve toda a história. A gente não vai entrar por menores aqui, até pra não estragar a experiência de vocês. Basicamente, eles primeiro fazem o quê, gente? Com toda a equipe que se encontra, primeiro eles brigam, depois eles resolvem se unir pra enfrentar uma ameaça maior, não é isso? Exatamente. Agora, Ana, conta aí pro pessoal só pra saber quais são os membros da Liga da Justiça que aparecem no quadrinho, porque a gente sabe que tem várias formações, né, da Liga da Justiça. Ó, que aparece no quadrinho. É a principal, eu digo a principal que aparece. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Ciborgue. E quando são esses? É, os principais são esses. Agora, o Flash é o Barry Allen, né? É o Barry Allen? Eles não falam. Pelo menos eu não percebi. Mas o Lanterna Verde, você sabe quem é o Lanterna Verde, né? É o John. O da animação, né, da Liga da Justiça. Isso. E aparecem outros personagens, tipo a Canário, o Arqueiro Verde. O Aquaman, Shazam também. Aquaman, a Mera, Shazam. Eles aparecem sendo convocados no meio da história pra ajudar lá na treta. É, aqui a gente pode fazer uma pincelada aqui rápida, só pra não entrar em detalhe. É que realmente o Lord Zed, ele se alia com um inimigo poderosíssimo do universo da DC Comics, né, que é o Brainiac. Isso. E eles se aliam pra tentar destruir os dois mundos. O mundo da Lameia dos Anjos e o mundo da Liga da Justiça, que no caso se passa em Gotham, se eu não me engano. É. Toda, toda boa parte da história se passa em Gotham City. E os Rangers, eles acabam enfrentando os membros da Liga da Justiça. É muito legal essa parte, por sinal. Eu achei muito interessante a forma. E os Rangers dão uma surra na Liga da Justiça. É, verdade. O Batman fica surpreso. Gente, esses caras têm superpoderes, eles têm... Alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda. E a parte que aparece os Hordes pra mim ficou muito legal, porque assim, eu, eu particularmente, na série de TV, eu acho um pouco maçante os Hordes. E no quadrinho ficou muito legal isso. É porque, na verdade, na série existe todo um ritual pro Hordes. No quadrinho o cara faz... Hordes! E aí, tipo, o Hordes brota, não tem, monta. O Pterodástico, quando sai, né, não sai pelo portal, né? É, não sai de dentro da Terra, não tem toda aquela cena, sabe? É, remoendo. Eles entrando no cockpit, falando frases de efeito. É tipo, tudo magia de invocação, entendeu? Exatamente. E o que acontece é que os Rangers acabam, depois, se aliando. É sempre aquela história, né? Eles primeiros brigam, né? Isso é coisa de Tokusatsu, inclusive. Todo mundo briga e depois se junta pra enfrentar o inimigo comum. E o problema é que Brainiac, ele consegue infectar os Hordes, os Rangers, e roubar as moedas do poder e os comunicadores. E aí, toda história, em cima disso aí, eles tentando recuperar todo o aparato deles. E eles colocam os uniformes diferentes também no quadrinho. Um show de bola. Tem muito, tem muito fanservice. É. Tem muito fanservice. E depois, na verdade, tem vários detalhes legais, né? Na... Nesse quadrinho, né? Nessa pequena saga. O pessoal também depois volta pra Alameda dos Anjos. E aí você tem a Liga da Justiça interagindo com o universo que a gente conhece de Power Rangers. É muito legal. Eu achei interessante. Você recomendaria esse quadrinho? Eu acho. Eu acho que é uma leitura rápida, leve. É um fanservice, porque ele foi feito só pra isso. Só pra isso. Só pra isso. É. Não tem outro objetivo além de fanservice. É legal ver os Rangers batendo na Liga da Justiça, porque Power Rangers, eles são heróis subestimados. Sim, demais. As pessoas olham pra Power Rangers e falam, ah, é coisa de criança, ah, não sei o quê. E você vê uma coisa muito, é, uma admiração, na verdade, da Liga. De olhar pra eles e falar, nossa, eles são muito novos. Como é que eles fazem isso? Eles perdidos sem saber como é que luta contra monstros gigantes. Os Rangers falam, tipo, a gente faz isso todos os dias. Todos os dias, exatamente. É legal isso. Sabe? Não é nada demais isso que tá acontecendo aqui. Eu vou dizer que a batalha final do quadrinho é uma das mais emocionantes que eu já vi, assim, dentro da franquia de Power Rangers. Você consegue se transportar pra dentro da leitura. Eu fiquei muito legal, eu fiquei muito contente em ver isso acontecer. E o final, Ana, que não é um final, né, de certa forma. É, eles deixam em aberto aí pra, quem sabe, fazer outras histórias. Eu acredito que a gente pode ter uma continuação, sim. É bem provável, porque os quadrinhos de Power Rangers da Boon Studios estão vendendo muito. Apesar desse da Liga da Justiça ter tido um atraso na última edição, eu não sei o que foi que aconteceu, mas, de forma geral, os quadrinhos da Boon Studios estão dando um ótimo retorno pra franquia. Todos eles. Todos eles, né? A gente tem o quadrinho principal, o Marimor of Power Rangers. Temos agora o Go! Go! Power Rangers, que você comentou no início. Sim. Já que já tá na quarta edição, não sei, mas tá fazendo muito sucesso. A Ranger Rosa, que foi um spin-off, que bombou também. Eu acredito que esse ano, ano que vem, na verdade, vai ter muita coisa dentro desse universo. E gostaria de ter uma segunda parte de Liga da Justiça. Apoiar. Apoia. Você daria que nota, sim. Não, não, acho que não dá nota, não. Acho que é melhor o público comentar, se não acha. Pode dar nota? Você quer dar nota? Eu daria 9,5. 9,5? Esse é um quadrinho que eu leria de novo. É um quadrinho que eu teria edição física, se ele viesse copilado. Porque eu não tenho paciência, gente, pra comprar quadrinhos pequenos, divididos em mil partes na banca. Tem que ser de capa dura, né? Capa dura. Não precisa ser capa dura, não pode ser capa mole. Mas assim, que ele venha tudo num lugar só. Num lugar só. Porque assim, depois que a gente terminava a edição, a gente ficava com vontade de ler a outra, porque são bem curtinhas. Isso. Procure, então, Liga da Justiça e Power Rangers. E deixa aqui nos comentários se vocês querem que a editora Pixel traga aqui pro Brasil. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal como a Ana comentou no início. Clica no palestino. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse crossover. Se você não conhecia, procura depois que eu tenho certeza que você vai gostar. E também não esquece de deixar o seu like, que é importantíssimo pra gente. E pra o vídeo aparecer mais vezes na timeline de vocês. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. E que poder o proteja. E aí E aí E aí E aí Tchau.